O terremoto de magnitude 7.8 sacudiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira, deixando centenas de mortos e milhares de feridos, além de danos significativos. O número de vítimas se aproxima de 300 e mais de 2 mil pessoas ficaram feridas em balanços iniciais divulgados pelo governo. As autoridades afirmaram que mais de mil prédios desabaram completamente, o que sugere um número de mortes ainda maior. Na vizinha Síria, quase 400 pessoas morreram em diversas cidades, entre elas Alepo, a segunda maior do país. O tremor foi sentido às 4h17 da manhã no horário local e ocorreu uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi localizado no distrito de Pazartit, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Esse é o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes no país. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar Istambul, que permitiu construções generalizadas sem precauções. Obrigado. 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 Obrigado.